Fala galera do canal Formatec Solução e Informática, sou o Everton Ebert e estou apresentando o site da Formatec para vocês. Então o site da Formatec é bem simples e bem objetivo. O propósito dele é mostrar um pouco sobre a empresa e os serviços que oferecemos. Então aqui tem algumas coisas legais, tem que dizer quem somos, a solução, como podemos ajudar. E ele é composto por quatro abas, como você pode ver aqui, tem a aba de início, que fala um pouco sobre a empresa e os serviços que prestamos. E tem especificamente os serviços, tem manutenção, troca de peças, acesso remoto, impressora, segurança, backup. Tem a tabela de serviços, que mostra aqui os serviços que prestamos, no WhatsApp e aqui tem alguns valores, mas podemos falar sobre orçamentos, se você entrar em contato. E no rodapé ele contém o endereço, as informações para contato, o meu e-mail e o WhatsApp é só clicar aqui nesse íncone que vai direcionar para o meu WhatsApp. O link está na descrição do vídeo e se houver dúvidas estarei à disposição. Fala galera do canal Formatec Solução Informática, sou o Everton Ebert e estou trazendo mais uma dica para vocês. E a dica de hoje é de como instalar o WinRAR na versão 6.1, mas pode ser também versões futuras mais atualizadas. E essa forma de instalação funcionará com qualquer uma. Por exemplo, aqui ó, esse arquivo, vocês podem ver ele é tipo arquivo RAR. Então, vem aqui em propriedades, detalhes, eu vejo aqui ó, plano de fundo.rar. Então ele pode ser aberto com o InZip e também com o WinRAR. E outros, e vários outros programas também fazem o mesmo, o mesmo trabalho que o WinRAR. Mas eu vou aqui ó, isso pode ocorrer muito com vocês. E eu vou clicar aqui ó, nesse arquivo que tem o nome plano de fundo. E eu não estou com o WinRAR instalado ainda. Então eu clico nele ó. E às vezes ocorre isso. Então, às vezes quando envia o arquivo né, para alguém, como um ativadores. Ele só mostra esses textos né, as pessoas falam. Ou, acontece isso também ó. Às vezes ele abre com o Adobe Red. Aí diz assim ó, que não pode ser aberto. Então, muitas pessoas já relataram isso. E basicamente eu vou ensinar aqui como instalar o WinRAR. Então, o link estará na descrição do vídeo. E você terá que escolher entre uma dessas versões. Você tem que saber qual é a versão do seu Windows. Para poder instalar. Por exemplo, o meu é 64 bits. Vou instalar os 64 bits. A instalação já foi feita. E vem aqui ó, ativador. Então aqui ó, tem as instruções de como você... Tem aqui as instruções de como você deve prosseguir. Então, copio esse arquivo RARREG.key. Copio no CTRL-C. Ou com o botão direito do mouse. E vem aqui ó. Esse é o Windows 11. Então, está copiado. Como eu tinha falado né, CTRL-C. E eu vou abrir, por exemplo, se o seu sistema for 32 bits. Você irá abrir aqui ó. Ele irá abrir. Vamos colocar o C. Arquivo de programas. Arquitetura 86, que é igual a 32 bits. E o 64. Ele vai abrir o RARREG, C. Arquivo de programas. Então, clico aqui que o meu é 64 bits. Colo esse arquivo. Vou com o botão direito do mouse. Clico em continuar. Se ele aparecer essa parte pedindo permissão. Fecho. Agora seleciono esse arquivo aqui que ele é o RARREG. Que é .RA. Com o botão direito do mouse. Abre com. Escolher aplicativo padrão. Ele já vai mostrar aqui ó. Os aplicativos. Eu seleciono o em RARREG. Sempre usar esse aplicativo para abrir arquivos. .RA. Clico em OK. Pronto. Já posso abrir o arquivo que eu tenho aqui ó. Eu anexei o plano de fundo. Só como um exemplo mesmo. Então, o em RAR. A versão mais atualizada que está traduzida. Está disponível em várias línguas. É a 6.1 no momento. Mas eu vou deixar também o site oficial. Para que você possa baixar diretamente no site. Então, eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho para ficarem por dentro das novidades do canal. Então, valeu galera. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.